A equipe de patrulha rural, em atividade de recobrimento de área, executando o patrulhamento tático especial na rua de Setor Pozo Alegre, avista o indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, lançou objeto suspeito para o interior de uma residência. Esse objeto, após a abordagem, foi constatado que se tratava de um simulacro. E, ao consultarmos o Banco Nacional de Morais de Prisões, foi verificado que consta em um desfavor desse indivíduo, mandado em prisão pelo artigo 244, falta de pagamento de preço alimentícia, e o artigo 121, homicídio. E esse indivíduo é suspeito de participar de uma violenta facção criminosa que atuou no estado de Tocantins, e pode ser responsável por inúmeros crimes e execuções, inclusive na cidade de Guaraí, com requintes de crueldade, com filmagens, uso de arma de fogo, uso de arma branca. Mais um trabalho feito aí pela Polícia Militar para garantir a segurança da nossa população. E para você, Marginal, eu deixo o seguinte recado. Gostam de sair por aí roubando, matando, estuprando, cometendo crimes diversos, muito cuidado para não sentir o peso da mão forte do Estado. A Polícia Militar está para proteger o cidadão de bem, o cidadão trabalhador.